Certo, aqui vocês estão vendo o Vale Kidron, o local que separa a cidade de Jerusalém, a cidade antiga, Jerusalém, do Monte das Oliveiras, Ha-Razeitim. Esse é o local onde o Mashiach, Yeshua, subiu aos céus. E também é um local onde ele voltará. Não há lugar mais significativo que esse para a ressurreição dos mortos. Pois simplesmente, olha quantos túmulos, nada melhor do que o lugar desse para a ressurreição dos mortos. Aqui estão enterrados vários profetas, reis. Inclusive o profeta Zerariah, Malahri, Hagai e outros profetas. Reis e pessoas. Shalom.